Gente, agora é o WhatsApp, a mensagem da galera. Vamos lá, vamos saber como é que tá aí o nosso quadro hoje. Eu esqueci de pedir, falar pra você que tá de casa. Fala assim, manda mensagem, fala com o meu nome, que é o Betão. Você foi lá, escreveu que é o Unicomédia, hoje eu não sabia, e eu também não informei. Quem é o culpado? Eu, eu, eu não chamei. Mas vamos ouvir mesmo assim. Se tiver com o nome do Nico, você me perdoa, tá bom? Se não, se for com o do Betão, Roberto. Perdoa também, né? Perdoa, Roberto. Vamos lá, mensagem na tela pra gente falar aqui, sair desse bloco. Olá, Roberto. Opa, sou eu. Eu sou o Marciano. Ô, Marciano, tá jóia? Conheço o Marciano do bairro Bom Jardim. A gente fazia o balanço geral lá no Bom Jardim, lá no BJ. Sabe como é que era a praça do povo lá? Montava tudo direitinho, o povo ia todo lá pra praça. A gente mandava a informação de lá do Vale do Aço, pra cá, pro Balanço Geral. Assim que o Balanço Geral começou, muito tempo atrás. Olá, sou o Marciano. Marciano, um abraço pra você do bairro Bom Jardim, em Patinho, com aniversário do Vicente. Ô, Vicente, parabéns pra você, ó. Ele é vizinho do Marciano. E foi ontem. Um abraço, um atrasado, que vale a pena também. Se você tiver guardado um pedaço desse bolo aí, que eu amo o bolo, e eu gosto dessa cobertura, e gosto também do morango, guarda pra mim um pedaço. Se você não guardou, não tem problema não, tá bom, Vicente? Valeu, um abraço pra você. Foi ontem, tá bom? Manda os parabéns pra ele. Pa, 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 parabéns. Cadê o meu amigo que está no nosso corte de áudio, áudio e fazendo improvisações? Será que ele sabe do parabéns? Sabe não? Parabéns? Nós, nós temos, peraí, peraí, peraí. Vamos sincronizar o áudio. Nós somos melhores do que o cara que está lá do áudio, ó. Pa, pa, parabéns. Pronto. Acabou. Valeu, Vicente. Obrigado, um abraço pra você. Se não guardou o pedaço de bolo, eu vou aparecer pra você. Vou aparecer aí no sábado, eu vou cobrar. Vicente, cadê o meu pedaço de bolo? Promessa de dívida, Vicente. Abraço, vamos trocar demais, só que demais. Vamos pra mais mensagens do... Olá, Roberto, agora tem texto, tudo e eu vou falar com você. Até aqui, eu acho que eu leio com um minuto, um minuto e meio, dois minutos e trinta pra poder ler esses textos, tá bom? Dois e trinta. Vamos lá. Olá, Roberto Tomás. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sou Maria de Fátima. Um abraço, Maria. Ela está no Mãe de Deus. Um abraço pra todos aí do Mãe de Deus. Bom descanso para o Nico. Isso mesmo. Bom descanso pra ele. Gostaria que você mandasse um grande abraço para os meus filhos e genros, noras e netos e para o nosso amigo Edenilton. Onde Edenilton? Onde Edenilton? Eu chamo Edenilton porque a intimidade é grande, né, Edenilton? Edenilton, que mora no Rio de Janeiro. Abraço pra você que está no Rio e está sofrendo esse calorão danada aí. Está nada, né? Para o meu sobrinho, Ricardo Procópio, que fez aniversário no dia 27 e 11. Parabéns, Ricardo. Estou sempre ligada no Balanço Geral. Manda um abraço pra Graça e os moradores do Mãe de Deus. Vamos balançar o Mãe de Deus? Quem está com prato de comida, aguenta, aguenta, aguenta. Não deixa balançar demais. Não vai esparramar tudo. Vamos balançar de duas vezes, ó. Balançar pro rapaz que está no Rio de Janeiro e balançar a galera que está no Balanço Geral lá no Mãe de Deus. Balança, Mãe de Deus! Agora vamos balançar o Rio de Janeiro aqui, ó. Balança o incêndio lá no Rio de Janeiro. Todo mundo balançado. Toca demais. Um abraço pra você, Maria. Maria bacana a foto dela, ela é bonitona. Vamos lá, até que bora? Tem que ir já? Pode ir mais? Pode ir mais? Bora aí, então segura. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Esse é o meu avô Miguel Coelho, de 98 anos. Em 2026 ele fará 100 anos. Nossa, que longevidade. Parabéns. Saúde a você. Amo você. beijo da sua neta Tarsila, 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 Tarsila Tomás. É minha parente. Será? O dela é de rico, é com H. Na minha família tem também. Tem o Otávio Tomás, que o dele é com H. H e Z no final. Cada lugar que você ia antigamente, gente, era assim. Pera aí, eu tenho que contar essa história. Cada lugar que a pessoa ia antigamente, aí um cartório. Aí chegava lá, a pessoa ia assim, como é que é o seu nome? Como é que vai ser o nome do menino aqui? É João. Beleza, vamos botar João de quê? João Assis. Aí colocava lá, Assis com C. Não pode não, hein? Dois S. Aí ia lá pra correr corrigir. Aí corrigir, não, trabalhando os gramados. A família de Tomás, aí tinha os Tomás lá. O cara falava assim, Tomás, não escreve. Tó, M-A, M-A, S. Tem Tomás com S também. Tem, pode procurar, tem. Tem Tomás, tem com Z e tem com H. O meu é T-O-M-A-Z. O da nossa, Tarsy, é T-H-O-M-A-Z. Mais bonito do que eu acho. Eu não pude ter. Não pude ter. Obrigado, um abraço, Miguel. Vida longa, longevidade. E eu quero ir nos 100 anos, viu? Você pode me chamar, viu, Tarsy? Eu vou lá dar um abraço pro Miguel, que tá fazendo. Ele vai completar em 2026. 100 aninhos, viveu bem, graças a Deus. Tem história pra contar.